Acerca de serviços e obras públicas, é correto afirmar que os serviços notariais e de registro são serviços públicos, por isso os seus funcionários são servidores públicos selecionados por meio de concurso público. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Art. 236. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do poder público.